Música Professor Tonulo Resignan também concorda com o Ministério do Educação. Mas que o Ministério do Educação coloca o professor na escola, onde responde o problema menos o professor que a escola se enfrenta, mas o professor não concorda com o local, mas o Ministério do Educação prepara o alojamento. O ministério do Educação prepara o alojamento. O ministério do Educação estabelece áreas extremamente remotas, embalo muitas remotas, embalo remotas de idade, embalo a cidade. Portanto, o ministério do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação preparado. O ministério do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação preparado. O ministério do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação preparado. O ministério do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação preparado. O ministério do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação preparado. Depois, o ministério do Educação prepara o alojamento do Educação prepara o alojamento do Educação preparado. O ministério do Educação prepara o alojamento do Educação preparado o alojamento do Educação preparado. Agora, o ministério do Educação prepara o alojamento do Educação preparado o alojamento do Educação preparado o alojamento do Educação preparado. O Ministério do Ministério do Ministério do Ministério da Código Ministério da Educação, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Giamen.